Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Subi faz um ano e tô te procurando pra dizer Que hoje a nossa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz, achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me lembrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem ruim, você é a única condição E agora será que aguentava sozinho Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu primo que não vale nada, estou te entretando Pois eu paro lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição de amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E aí, infiel, eu quero ver você morar no hotel No meu coração, nas consequências dessa traição E aí, infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí, infiel, é ela que vai enganar Você não vai mudar O seu primo que não vale nada, estou ouvindo O seu primo que não vale nada, estou ouvindo E aí, infiel, eu quero ver você morar no hotel E aí, infiel, eu quero ver você morar no hotel O meu papel, aqui um tempo você vai se acostumar E aí, infiel, é ela que vai enganar Você não vai mudar Você não vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Legenda Adriana Zanotto